No caso de curso à distância, tanto o vídeo gravado quanto o vídeo ao vivo tem aspectos bons. O vídeo gravado é interessante porque o aluno faz o tempo dele. Por exemplo, eu estou fazendo um treinamento agora, que eu contratei, comprei um treinamento que estou fazendo. Tem, acho que tem 40, 50 aulas lá para assistir. E, na medida que vai dando, eu vou assistindo, eu vou participando, vou interagindo com os participantes. Então, assim, eu consigo fazer no meu tempo. Posso fazer à noite, de manhã, fim de semana. Na aula ao vivo já não. Geralmente, a pessoa vai ter que estar naquele dia, naquela hora, ao vivo. Qual que é a vantagem da aula ao vivo? Interação. Como a gente está fazendo aqui agora, eu falo um assunto, você pode mandar uma pergunta, pode mandar um comentário. Então, a aula ao vivo é muito interessante. Particularmente, eu gosto muito da aula ao vivo. Eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem. Já adianta que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Para você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação. Eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico, softwares que você pode usar para editar, para captar. Eu vou falar sobre criação de roteiro, sobre o teleprompter. Eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter. Porque o teleprompter geralmente é caro. Mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop. Tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. E eu vou falar também sobre dicas da produção. Preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador. Então assim, ficou um conteúdo muito denso. Ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse em uma próxima turma, e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mail para esse aqui, contato.arroba.salodeaula.online Manda um e-mail para esse endereço e fala, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo-aulas. Eu guardo o teu e-mail, quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato. Tá? Manda um e-mail, quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato.